A Beata Alexandrina Maria da Costa é uma mística católica portuguesa nascida em Balazá, no dia 30 de março de 1905. Os portugueses já conhecem ela, mas eu estou lendo esses dados mais para os brasileiros, não para os brasileiros. Aos 14 anos, após saltar de uma janela para defender sua virgindade de agressores, ficou paralítica. Na verdade, o que me contaram lá, quando eu estive na minha última visita, é que ela já tinha problemas, ortopédicos, víceps, etc. E que quando ela saltou da janela, para não ser violentada por um sujeito que estava entrando na casa dela, no segundo andar, ela se jogou pela janela e isso agravou demais a situação dela e foi cada vez se agravando mais, 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 até que ela terminou os dias dela numa cama, como nós vamos ver aqui. Inicialmente, ela desejava ser missionária, mas em 1928, compreendeu que sua verdadeira vocação era compartilhar o sofrimento de Cristo, oferecendo-se como vítima pelos pecadores. Olha como tem similaridades incríveis com o Padre Pio, impressionante isso aí. Vítima expiatória pelos pecadores. Por nós, por todos nós, cada um de nós que se converte ou que tem uma boa moção da graça, que faz alguma coisa do outro, muitas vezes isso foi conquistado lá atrás, por uma alma dessa. Os grandes santos, eu costumo dizer, por exemplo, Santa Joana d'Arca, é sabido que ela foi uma monja no local escondido, que ofereceu-se como vítima expiatória para passar tudo o que tinha passado, para que Deus suscitasse uma santa Joana d'Arca. Bom, mas então ela não tem méritos? Claro que ela tem, porque ela também poderia ter recusado a missão. Aqui, nós temos uma santa que provavelmente conseguiu muita coisa para nós, especialmente para nós, filhos, protegidos do Padre Pio. A partir de 1938, Alexandrina passou a reviver os sofrimentos da paixão de Cristo, todas as sextas-feiras, e em alguns primeiros sábados, por três horas e meia. Vocês podem pensar, poxa, mas o Padre Pio vivia isso sempre, né? É, mas alguém dizia, não, toda sexta-feira eu aguento, ou três horas e meia, no primeiro sábado, eu aguento. Quem falar isso não sabe o que está falando, né? Tem menor ideia do que foi a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 27 de março de 1942, deixou de se alimentar, vivendo da comunhão diária pelos 13 anos seguintes até sua morte. Isso já é milagroso, né? Parece que uma pessoa não vai ficar mais de 15 dias sem se alimentar, não sei como é que é, os cientistas, escrevam aí os nossos ouvintes aí, escrevam. Quanto tempo uma pessoa fica sem se alimentar? Mas dá aí alguma informação científica, tá bom? Ela ficou 13 anos até a hora da morte. Faleceu no mesmo lugar onde nasceu, no dia 13 de outubro, uma data importante também, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, né? Uma das últimas aparições da Nossa Senhora em Fátima. Ela morreu, então, 13 de outubro de 1955 e foi beatificada por o Papa João Paulo II em 25 de abril de 2004. Agora nós vamos precisar para que ela seja canonizada o quanto antes, né? Porque ela é uma santa de primeira grandeza. Durante os êxtapes em que previvia a paixão de Cristo, a beata Alexandrina conversava com o Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. Diálogos esses registrados no livro Sentimentos da Alma. Ou seja, o livro que ela escreveu são os diálogos que ela tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a Santíssima Virgem. Simplesmente isso. Entre as páginas de Sentimentos da Alma encontram-se fortes avisos proféticos a Portugal. Atenção, queridos irmãos portugueses, é muito sério isso aqui. No dia 7 de maio de 1949, Jesus diz a beata Alexandrina, Jesus que diz para ela, certo? Minha filha, diga ao meu querido cardeal, ao meu querido cardeal patriarca, que, com descrição, diga aos portugueses que rezem muita oração, muita penitência e muita reparação. O cardeal da época era o cardeal Cerejeira, que foi cardeal de 1929 até 1971. Foi um cardealato enorme. E ele foi muito importante no reconhecimento das aparições de Fátima, depois do santuário de Fátima, etc. Bom, Nosso Senhor diz, diga ao meu querido cardeal, ao meu querido cardeal patriarca, porque o cardeal de Lisboa é chamado cardeal patriarca de Lisboa, que diga aos portugueses que rezem muita oração, muita penitência e muita reparação. Por quê? A justiça divina ameaça cair com todo o seu rigor sobre toda a humanidade, mas mais ainda em Portugal. Pelos muitos benefícios que recebeu do céu. Ou seja, a quem muito é dado, muito será pedido. Portugal recebeu um benefício enorme, só para falar de Fátima. Nosso Senhor tem escolhido em Portugal para falar ao mundo, para alertar o mundo, para profetizar a respeito dos castigos que viriam, se o mundo não se emendasse, etc. Então, ele diz aqui, a justiça vai cair no mundo inteiro, mas mais ainda em Portugal, pelos muitos benefícios que recebeu do céu. É claro que é bom estar aqui na terra de uma senhora de Fátima, mas eu me lembro que muitas vezes já vi gente dizer assim, bom, eu vou para Portugal, eu era ainda mocinha, quando eu vi um casal que fez isso, eu vou para Portugal porque lá tem a promessa de uma senhora de Fátima de que a Fênalti não se extinguirá em Portugal. Sim, é verdade, mas não quero dizer que Portugal saia livre dos castigos. E aqui, Nosso Senhor está confirmando com a Beata Alexandre. Em nome do Fátima e do Filho e do Espírito Santo, que se seja, se não dá a Deus de Maria e boa a Giava da Pai.